Bem-vindo a Tocalivros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Prefácio, por Geraldo Lemos Neto Muito se tem falado em todos os movimentos filosóficos e religiosos sobre o tema da transição planetária. A própria ciência descortina horizontes de descobrimentos nunca dantes imaginados, inaugurando novas compreensões sobre o universo em que vivemos. Inadvertidamente, o imaginário popular menos esclarecido fala em fim do mundo, mas a realidade é que estamos no limiar de uma nova era. O fim dos tempos de expiações e de provas para a vida terrestre e o início da era da regeneração planetária. O selo dessa era já estava predito em vários círculos iniciáticos e em diversos ambientes religiosos dos profetas judaicos, como Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29, aos ensinos de Jesus de Nazaré replicados no Novo Testamento, Atos, capítulo 2, versículo 17 a 18, A mediunidade Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Nesse contexto é que se insere o importante papel exercido por Chico Xavier com suas múltiplas faculdades mediúnicas no transcurso de seus 75 anos de apostolado mediúnico, relembrando-nos tudo quanto Jesus havia nos ensinado, esclarecendo sobre a realidade espiritual e a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, descortinando verdades ainda não imaginadas, levantando véus sobre o nosso entendimento das coisas espirituais, antecipando realidades futuras e advertindo-nos sobre o ápice das provações coletivas que se avizinham. Nesse capítulo, é surpreendente assistirmos nos dias de hoje as gravações dos dois programas Pinga Fogo, da antiga TV Tupi de São Paulo, que durante o ano de 1971 tiveram como protagonista o médium mineiro Chico Xavier, realizando o que até hoje foram os dois programas de maior audiência da história da TV brasileira. Naquela ocasião, Chico Xavier mostrou ao Brasil a seriedade de sua missão espírita cristã, assumindo publicamente posturas muito avançadas no campo da compreensão do ser, do destino e da dor, da amplitude da vida universal e de nossas responsabilidades individuais e coletivas na construção de um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Como bem lembrou Saulo Gomes, jornalista organizador das entrevistas, Chico Xavier foi a primeira personalidade religiosa do mundo a assumir publicamente e em rede nacional de televisão, ao vivo, a existência de civilizações extraterrestres mais avançadas que a nossa. A evolução da sociedade humana, portanto, necessariamente haverá de passar pelo estabelecimento de ligações mais profundas com nossos irmãos de outros mundos, que não somente nos trarão maiores conhecimentos tecnológicos e científicos, mas, e principalmente, mudarão, para sempre, o entendimento humano sobre sua realidade espaço-temporal. Com o transcurso do centenário de nascimento de Chico Xavier, em 2010, a saudosa doutora Marlene Rossi Severino Nobre, dirigente da Folha Espírita de São Paulo e das Associações Médico-Espíritas do Brasil e Mundial, nos procurou sentindo a necessidade de ambos revelarmos ao mundo o que Chico Xavier havia nos revelado na intimidade de sua residência em Uberaba, Minas Gerais, nos idos das décadas de 80 e 90, sobre os passos que a humanidade terrestre precisaria trilhar para ascender na escala universal dos orbes em regeneração. Um ciclo mensal de entrevistas na Folha Espírita começou a ser publicado, então, a partir de 2010, até culminar com o lançamento do livro Não Será, em 2012, Chico Xavier revela a data limite do velho mundo, de nossa coautoria com a doutora Marlene Nobre, uma edição da Fé, editora de São Paulo, em agosto de 2011. Seguiram-se o DVD de mesmo nome, também lançado pela Fé, editora de São Paulo. A partir daí, fomos procurados para a entrevista na casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, e desse ponto em diante, o projeto do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, foi delineando-se pouco a pouco, até se materializar completamente em agosto de 2014, com o lançamento nacional da Posati Filmes, alcançando uma divulgação extraordinária e jamais imaginada por todos nós. A equipe vitoriosa de produção do documentário contou com a inestimável competência de Juliano Posati, de Fábio Medeiros e de Rebeca Casagrande, desenvolvedores do conceito do documentário, que se responsabilizaram por entregá-lo à comunidade humana, realmente interessada em espiritualização, quebrando paradigmas de entendimento, não por acaso. A filosofia por trás do Data Limite nos leva à reflexão sobre as revelações de Chico Xavier em termos de perspectiva, de expansão de consciência, de integração cósmica e da construção de um mundo bem melhor, mais fraterno e mais justo. O papel que Chico Xavier teve, dando-nos, ele mesmo, os exemplos de coerência entre o que pregava na teoria e o que sempre viveu na prática, é fundamentalmente inspirador para que cada um de nós possa se conscientizar a fim de realizar o que compete a cada qual. Cada um de nós tem o seu importante papel dentro da sociedade e do momento delicado de transição porque estamos passando na atualidade. Dentro dessa perspectiva é que o Data Limite alcançou o sucesso perante o público, trazendo-nos confirmações multidisciplinares e de variadas fontes sobre as revelações de Chico Xavier. As entrevistas coletadas se complementam de forma magnífica. A nossa e a do jornalista Saulo Gomes falam mais de perto sobre as revelações de Chico Xavier e sua personalidade. A de Divaldo Franco traz os conceitos do espiritismo acerca do tema da transição planetária. As entrevistas dos generais de exército reformados Alberto Mendes Cardoso e Paulo Roberto Uchoa falam das experiências dos contatos imediatos de conhecimento das Forças Armadas Brasileiras e suas experiências com as realidades extrafísicas. A de Adhemar Gevaerd traz a visão da ufologia mundial sobre o fenômeno extraterrestre. A do professor Marcos Vinícius Freitas traz os apontamentos sobre as relações internacionais e as prováveis consequências dos conflitos nucleares. Por fim, a do ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Halyer, traz a experiência de quem esteve integrando o comando de uma grande nação do Ocidente, externando-nos seus conhecimentos sobre a realidade em contexto da presença extraterrestre, acompanhando o desenvolvimento de nossa civilização e preocupando-se com a questão nuclear ainda não resolvida de forma satisfatória, ao mesmo tempo que conclui com os olhos postos na esperança de um grande por vir. Todo esse acervo não poderia se limitar, portanto, ao documentário em DVD. Muito oportuna, pois, a sua transformação em livro por iniciativa da Citadel Grupo Editorial e da Posati Filmes, que registra para a posteridade não só os bastidores das gravações, como a filosofia que proporcionou este feliz encontro, unindo tanta gente boa e decididamente interessada em colaborar para o mundo melhor e mais fraterno do amanhã. A viagem está só começando. Geraldo Lemos Neto, Belo Horizonte, 25 de maio de 2015 Parte 1 Um Missionário da Luz Questões Fundamentais Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso verdadeiro papel no universo? Perguntas como estas têm sido feitas por grandes filósofos e cientistas ao longo dos séculos. A origem humana, a despeito das descobertas e teorias mais contemporâneas, continua a ser um mistério sem respostas aparentes. Ainda longe de encontrar uma conclusão definitiva, a busca frenética e incansável pela solução de tal enigma acaba incorporando novas interrogações às questões iniciais. Todos os dias, nossos telescópios avançam na busca por novos planetas, novas galáxias e novas estrelas, mas ainda continuamos sem saber as respostas para as indagações filosóficas fundamentais que tanto nos inquietam. Se você parar um pouco para pensar nesta questão, provavelmente vai perceber que nada poderia ser mais intrigante e transformador para a história da humanidade do que descobrir se parte de uma realidade cósmica muito maior do que o simples cotidiano de seu planeta, envolto em crises, guerras e debates insolúveis. Todas as nossas concepções e percepções de mundo seriam afetadas se, por acaso, nos descobríssemos parte de uma grande família cósmica, composta por incontáveis civilizações espalhadas pelo universo. Mas para que esse momento acontecesse e desencadeasse uma verdadeira revolução nos paradigmas humanos, seria necessário um evento sem precedentes, um dia D, na qual essas outras formas inteligentes de vida se apresentassem pública e abertamente aos habitantes da Terra, descortinando um futuro imenso diante do universo. Seria isso um sonho de nossa civilização? O enredo de um filme de ficção científica? E se eu lhe dissesse que isso pode acontecer num futuro próximo? Você acreditaria? Talvez sim. Talvez não. Mas e se eu lhe dissesse que o maior médium de todos os tempos previu esse encontro? E se esse médium fosse Chico Xavier? Em 1910, nasceu o homem que transformaria a vida de milhões de pessoas, de todas as crenças e religiões ao redor do mundo, chamando sua atenção para a realidade da vida após a morte. Seu nome? Francisco Cândido Xavier. Médium, filantropo e um dos mais importantes divulgadores do Espiritismo de todos os tempos. Através de sua mediunidade, psicografou 493 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares, o que faz dele um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Apesar do sucesso comercial de suas obras, ele sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Chico nunca admitiu ser o autor dessas obras, pois dizia que apenas escrevia o que os espíritos ditavam e, portanto, jamais aceitou o dinheiro da arrecadação. Sua familiaridade com a vida além túmulo veio desde muito cedo. Quando criança, ele já manifestava fortes sinais de mediunidade. Aos cinco anos, conversava com os mortos, inclusive com sua mãe já desencarnada, mas foi somente na fase adulta que começou a psicografar os livros. Sua primeira obra, publicada em 1932, foi Parnaso de Alentúmulo, uma obra extraordinária que contém 256 poemas de ilustres poetas mortos como Olavo Bilac, Augusto dos Anjos e Castro Alves. Xavier era uma pessoa muito simples. Nos estudos, avançou somente até a quarta série do ensino primário. Na época do lançamento deste livro, trabalhava de manhã como caixa de um armazém e, à noite, lavando pratos em um bar. A obra gerou tanta polêmica que o escritor Humberto de Campos, em artigo publicado no jornal Diário Carioca, declarou o seguinte O próprio Humberto de Campos, então, membro da Academia Brasileira de Letras, reconheceu nos poemas psicografados por Chico o mesmo estilo literário distinto e exclusivo que os poetas mortos tinham em vida. Não se trata de uma pessoa qualquer que simplesmente se aventurou em criticar ou tecer comentários sobre a obra psicografada pelo médium mineiro. Era uma autoridade em literatura e língua portuguesa. Alguém que saberia muito bem distinguir os textos de um charlatão farsante do trabalho de poetas e companheiros de academia. Serão ainda necessárias décadas de investigação para uma compreensão absoluta de toda a manifestação humana de Chico Xavier. Pasme! Existem ainda muitas psicografias inéditas, do tempo em que trabalhava na Fazenda Modelo e outros momentos de sua vida, que somente agora estão sendo descobertas e publicadas através da FEB, Federação Espírita Brasileira, da editora Vinha de Luz, entre outras. Há algum tempo um espírito amigo, aliás, um trovador de renome ao referir-se à verdade, me disse que ela se parece a um espelho do céu que se quebrou ao tocar na terra em inúmeros fragmentos. O legado de informações deixadas pelo médium mineiro ultrapassou as barreiras religiosas e encontrou razão em milhares de corações ao redor do mundo que buscam uma compreensão mais ampla da verdade. Sua obra não aborda apenas aspectos morais do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também detalhes do mundo espiritual, do processo evolutivo, reencarnatório e até mesmo de vidas em outros planetas, como veremos mais à frente. Além dos livros psicografados, Chico Xavier também deixou uma marca histórica de 10 mil cartas atribuídas a espíritos desencarnados e endereçadas às famílias que perderam seus entes queridos. No conteúdo das mensagens, há provas concretas de que foram escritas pelos espíritos dos que partiram, abrangendo desde dados pessoais, fatos da intimidade de cada família até assinaturas idênticas à dos desencarnados. Tamanha repercussão atraiu o interesse de vários pesquisadores e cientistas em torno da pessoa de Chico. Um deles foi Carlos Augusto Perandrea. Pós-graduado em Criminologia, Carlos analisou 400 cartas psicografadas pelo médium com técnicas profissionais bem detalhistas utilizadas pela polícia e instituições bancárias, comparando as assinaturas das mensagens com as identidades dos falecidos. O resultado de sua investigação concluiu de forma cartesiana a autenticidade da grafia. Por uma série de parâmetros estabelecidos pelos métodos de pesquisas, foi possível constatar que a mesma pessoa que havia assinado o documento de RG, por exemplo, assinara também a carta escrita por meio da mediunidade de Chico Xavier. Isso é sensacional, não é? Outro estudo, feito pela Associação Médica de São Paulo, AMESP, sob a coordenação de Paulo Rossi Severino, entrevistou famílias que perderam entes queridos. E por intermédio de Chico Xavier, conseguiram restabelecer seu contato com eles através de cartas psicografadas. A pesquisa confirmou de forma sistemática a veracidade das informações descritas nas cartas. Os assuntos e temas tratados nos textos eram, por vezes, muito íntimos e de teor privado, aos quais não haveria a possibilidade de o médium conhecer previamente. A mediunidade de Chico Xavier já seria extraordinária por si só e, certamente, há milhares de casos interessantes que poderiam ser abordados para reforçar tal ideia. Mas o médium não se limitava à manifestação da espiritualidade por suas habilidades paranormais, seu exemplo de amor e bondade, acima de tudo, movia até mesmo os corações mais duros. Até a década de 80, mais de duas mil instituições de caridade haviam sido fundadas ou eram mantidas graças aos direitos autorais dos livros que psicografou ou campanhas que promoveu. Tamanho era o reconhecimento de suas ações sociais que este mensageiro entre os dois mundos chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 1980, por iniciativa de Augusto César Vanucci, então diretor da TV Globo. Listas percorreram o país e receberam cerca de 2 milhões de assinaturas, pedindo a candidatura do médium, que foi aceita. Mas ele não ganhou o prêmio concedido em 1981 ao Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Chico Xavier desencarnou no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, em Uberaba, Minas Gerais, cumprindo o que havia anunciado anos antes aos amigos mais próximos. Dito e feito, horas antes do momento de sua partida, o povo brasileiro festejava inebriado a conquista do Pentacampeonato Mundial de Futebol. No ano de 2012, Chico teve o merecido reconhecimento do povo brasileiro. Foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em um concurso realizado pelo SBT, com a colaboração da BBC, cujo objetivo era eleger a personalidade mais importante na história do Brasil. Apesar dos finalistas serem nomes de peso como Ayrton Senna, Juscelino Kubitschek, Santos Dumont, Princesa Isabel e Getúlio Vargas, Chico Xavier recebeu o título que ainda não traduz completamente o grande exemplo de amor e humildade que permanecerá para sempre na memória e no coração de todos. Foi um mestre, um grande missionário da luz. Muito além do seu tempo. Poucas pessoas sabem que além da extraordinária capacidade mediúnica demonstrada e comprovada nas mensagens psicografadas, Chico também manifestava outras habilidades paranormais tão surpreendentes, se não ainda mais do que a psicografia. Amigos próximos relatam, por exemplo, que tinham medo até de pensar na presença do médium, pois ele conseguia captar os pensamentos de forma telepática, às vezes no caminho até a casa de Chico punham-se a discutir sobre um tema qualquer e não foram raras as vezes que, depois de se encontrarem com o médium em sua residência, ele começava a comentar o assunto opinando sobre os detalhes que os amigos discutiram no caminho e às vezes até intervia de forma amorosa. Olha, fulano, isso que você disse ou está pensando sobre tal questão não é bem assim. Outros amigos ainda relatam que, por vezes, apresentavam livros e trabalhos escritos para o médium que com um simples toque na capa era capaz de descrever e elogiar com detalhes o conteúdo apresentado, sem ler uma só página. Outra habilidade que chamava atenção era sua faculdade de presciência, ou seja, o conhecimento antecipado de fatos futuros. No ano de 1971, no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi, o mineiro de Pedro Leopoldo afirmou em rede nacional que encontraríamos água em nosso satélite lunar e que construiríamos bases na Lua. Nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro. Porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque, se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro ou as cidades estufas onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e, provavelmente, vamos dizer, vai-se obter azote e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica da própria Lua para a construção destes redutos da ciência terrestre. E, provavelmente, a água será fornecida pelo próprio solo lunar. É surpreendente analisar que essa previsão de encontrar água na Lua só se confirmou 38 anos depois, em 2009, após o lançamento do foguete com a sonda L-Cross, que se chocou com o solo lunar e começou a enviar dados para o satélite que orbitava a Lua. Segundo matéria publicada pelo Estadão, no dia 21 de outubro de 2010, Antony Colapret, cientista da NASA, estimulou em cerca de 4 bilhões de litros a quantidade de água encontrada na cratera atingida. E Chico não só antecipou a descoberta de água em solo lunar, como também previu, em 1971, a construção de cidades na Lua, que se utilizariam do próprio material lunar para tal feito. Como é que um cidadão do interior de Minas Gerais poderia assegurar, com tamanha propriedade, que o homem um dia instalaria bases de apoio em nosso satélite natural quando somente por volta de 2006 começaram a surgir na mídia os rumores sobre os futuros projetos espaciais? O mais interessante de tudo isso é que, nos dias de hoje, nos deparamos com inúmeras notícias sobre as futuras bases permanentes na Lua. A construção desses redutos não é pretensão apenas das agências espaciais como NASA e ESA, Agência Espacial Europeia, mas também desperta o interesse e atenção de países como China e Rússia. E o mais chocante? Hoje, os cientistas já planejam levar impressoras 3D que modelarão todo o material de construção dessas bases a partir dos recursos encontrados na própria Lua. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,